Eu tive um tempo ausente, tive um tempo ausente, a carreira está mal. Tiago, estamos que aproveitar as eleições. Estive a analisar, falando em eleições, eu tive a analisar os planos dos partidos. Ô, Gildo, tive a analisar os planos dos partidos. Análise! E, sinceramente, não é porque o Gildo está aqui, mas eu ainda acho que o partido que tem o melhor plano ainda... Não, mas aqui em Angola o melhor plano ainda é o da Moviceu. Por que a APN? A APN promete um milhão de empregos no primeiro ano de mandato. Até a Colgate tem um plano melhor, salvar o mundo das caras. Há quem diga que a APN... Há quem diga que a APN foi criada pelo MPLA. Isso é verdade, toda a gente sabe que tem... Há rumores, não? Tal como a APN... Pasmem, sai-lhe esse também foi. E, portanto, as duas foram criadas para animar. Uma mais que a outra, né? Nesse caso, a APN anima mais. Não, mas o nosso Estado... Vocês riem, mas o nosso Estado é crítico. Até o Estado Islâmico tem medo do nosso Estado. Por que os jihadistas islâmicos vir para Angola é uma atitude radical. Os partidos políticos só se importam conosco a cada cinco anos. Daqui a mais cinco anos vão... Ei, voto, voto. Daqui a mais cinco anos. Quer dizer, eles não se preocuparam... Se eu sei ler, eu escrevi... Não se preocuparam com a minha educação. Mas chega essa altura, querem que eu saiba fazer um X dentro de um quadrado. É nessa altura que eu digo... Olha, meu amigo, é o seguinte, caríssimo. É para X, eu não sei fazer, mas posso pôr o dedo. Mas, ouve... Mas é tanto intelectual que nós temos. E eu comecei a perceber, desde que começaram a haver debates na televisão. São muitos. Vocês são muitos. Vocês são muitos. São muitos. São muitos. Olha. Falam bem. Falam bem. E só. Olha, eu fico com a impressão, isso é verdade. Fico com a impressão que vão lá para o debate, mas... Não para defender os interesses dos pobres e os oprimidos. É tipo, para impressionar o outro intelectual. Para impressionar o outro. Por que cada termo rebuscado? Frases prontas em inglês? Mas... Mas... Mais engraçado que os da televisão, são os intelectuais da internet. Dos portais de notícias de política, tipo o Clube K. A notícia é... O presidente da república nomeia a filha para catar tal. É só não gol. Nos comentários. Isso não pode. Num país a sério. Já o intelectual está a comentar. Num país a sério, segundo o artigo X da lei 15 barra... E aí, você começa já a ficar tonto. Vem já um segundo a defender. Cala-te lá, mas é seu energúmeno. Espermatozoide não fecundado. E depois, sabe, vem o mais corajoso. Vocês acham que isso é pouco? Vem embaixo e comenta. Vem do gerador. Vem do gerador. Doze caviares. Dois milhões de quãs e tal. Eu a ver tudo aquilo, não fico também. Não, não, não. Não me passei, não me passei. Eu comendo também, né? É para... Eu não sei vocês, mas eu achei esse gerador caro. É o acesso. E é porque, assim... É um gajo que não pode me esticar muito porque... Ah, tu não podes falar o que quiser. Não sei o que. É porque... O país está assim. Aqui, um gajo não pode falar o que quiser. Mas outras pessoas podem se dizer. Eu não posso sofrer represália por, sei lá, contar meia dúzia de piadas. Porque um gajo não representa qualquer tipo de ameaça. Nem eu, nem o Quintino Moreira. O Quintino Moreira é tipo... Tipo, sei lá, manteiguinha nessa brincadeira. Sabe o que é manteiguinha? Manteiguinha é aquela criança que no bico, bidô, não conta. Tipo, podem ir lá apanhar, mas não conta. Essa não conta. Essa não conta. Continua a procurar. Continua a procurar. Essa não conta. Obrigado, Danji. Aplausos